salve manios e manias tudo certo com vocês galera tô com o vídeo aqui pra vocês aqui bem interessante né principalmente vocês que tem xiaomi aí ou qualquer outro dispositivo que tem o instagram compatível né galera então vou ensinar vocês é bem rápido de como vocês podem estar resolvendo esse problema aí tá então deixa só lá que se inscreve no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos caso você é novo então merece você tá dando aquela inscrição aí tá pessoal então vamos lá para o vídeo uma pessoa se vão tá baixando o aplicativo até aqui na descrição do vídeo pra vocês fazer o download tá o aplicativo nada mais nada menos que é o aptoide tá eu vou aqui no site que explora e tá e tá aqui ó é os seus batalha memória interna é só vocês procurar a pasta download e já tá aqui o aptoide ponta pk aí o pessoal falar porque o aptoide porque o aptoide pessoal assim que chegar uma atualização do instagram você vai estar recebendo né porque como o seu instagram é compatível você não vai receber nenhuma atualização quando você tiver na play store tá porque na play store só pra quem é compatível mesmo clica aqui no aplicativo faz a instalação aí do app tá pessoal então vamos aguardar tá instalando ok clicamos aqui na opção de abrir tá pessoal e vamos esperar o aptoide abrir tá vou fechar o app aqui vou abrir beleza pessoal clicamos aqui em cancel né já estamos já com o aptoide aqui né que dependência eu quero instalar essas coisas sim pessoal já vai estar aqui ó baixando mas eu já tenho né pessoal que a gente já está logo a mente você vem aqui em pesquisar vai botar instagram o instagram então vocês vão esperar carregar e vai tá aparecendo diversos aplicativos aqui obviamente tá já vai aparecer no instagram aqui pessoal obviamente o meu vai tá aparecendo atualizar você viu que o meu já aparece atualizar então é só você clicar em atualizar um de vocês vai aparecer baixar tá pessoal porque obviamente vocês não têm é o instagram ainda tá mas se caso vocês têm aquele instagram que eu ensinei no vídeo tem um tempo que eu ensinei a vocês a baixar pelo google chrome é só vocês virem aqui vai tá aparecendo atualizar também tá pessoal então já vai tá fazendo download aí tá bem é bem interessante tá vocês virem aqui na aba de aplicativos aqui vai ter vai conter todos os aplicativos ó dos seus é todos aplicativos do seu telefone pessoal ó você pode essa aqui as atualizações que pede ó ó as atualizações de vocês o interessante que pelo apitoide você recebe a versão mais recente pessoal por exemplo você baixa a versão é igual da Play Store que eu ensinei a vocês é só tem pelo google chrome pela pk miro é mesma coisa o apitoide que vai conseguir ter a versão mais recente primeiro aqui tá e tem vai ser até bom para você que tem gosta do instagram tipo outro aplicativo aí ó é só você está fazendo a instalação e as atualizações aí tá pessoal interessante que até o próprio snap tube atualiza pessoal tá pessoal esse foi o vídeo tá deixa seu like se inscreve no canal compartilha esse vídeo com todos os amigos tá e é isso aí galera espero que eu tenha ajudado a vocês deixa aqui nos comentários deu certo tá lembrando que essa é a pitóide que você pode tá baixando diversas aplicativo tá e é assim galera um grande abraço valeu